E ae pessoal, aqui é a Paloma, nesse vídeo eu vou analisar as novas mecânicas anunciadas para o Street Fighter V. Acompanhe o vídeo até o final e se inscrevam! E é isso aí! Gente, a nova atualização vai trazer uma grande mudança para a mecânica do jogo, o V-Shift. Esta será uma mudança universal e todos os personagens terão acesso, mas um recurso defensivo, finalmente. Esse recurso me lembra a esquiva para trás do KOF-99. Diferente do V-Reverso, que é feito durante a defesa, o V-Shift é feito em estado natural sem estar defendendo ou atacando. O personagem fica invencível enquanto faz um movimento parecido com o backdash. Caso escape de um golpe ou magia, um efeito de câmera lenta é ativado e possibilita um contra-ataque. Esse movimento evasivo consome uma barra de VT quando usado. Mas se você efetivamente desviar de um golpe, ativando a câmera lenta, metade da barra é devolvida. No final, se você utilizar no momento correto, vai custar só meia barra de VT. Para o player que está atacando, quando a câmera lenta é ativada, continua contando como se estivesse acertando. Ou seja, se você estiver fazendo soco médio cancelado em magia, o oponente escapa durante o soco médio, mas sua magia ainda vai sair, se você tiver continuado o comando. Os hits com firmes vão ser ainda mais importantes no jogo. Caso você queira, depois de fazer um V-Shift com sucesso, você pode usar um ataque que completa o V-Shift, o V-Shift Break. E é bem parecido com o Focus Attack do Street Fighter 4. Gente, se você fizer a leitura correta do V-Shift ou Break, você pode ainda usar o seu próprio V-Shift para contra-atacar, o que visualmente parece bem legal. Os breaks de cada personagem parece ter propriedades diferentes. O Daminate, por exemplo, reflete magias. É possível ver algumas mudanças específicas em personagens. O Kage, por exemplo, pode conectar soco fraco com o I-X Tatsu, que antes ele não combava. O Nekali tem novos combos quando está com o V-Shift ativado, mas o V-Shift dele não é mais infinito. O V-Shift 2 do Edge agora tem quebra de defesa. Acho que não dá para combar depois, mas pelo menos impede o adversário de fazer o V-Reversal. Agora o Zangue F... O V-Shift 2 agora pode ser ativado cancelando o Lariate, criando novos combos. O V-Shift 1 da e-book, a bomba, agora parece ter um hitbox. O V-Shift 2 da Jury enche os Stalls dos chutes. Possibilita fazer a meia-lua com chutes sem ter que carregar antes. O que foi bom é que ela não precisa ficar mais dando... É... Fazendo a dança dela antes de soltar os golpes. O Nege! O V-Shift 1 puxa o inimigo para perto, criando novas possibilidades de combo. O V-Shift 2 da Jury, ela pode combar depois de acertar o V-Skill 2. Reiyuu! Reiyuu... Voadora forte encalter da jungle, dá para ativar o V-T2 no ataque cancelando de golpe especial. O Bird... O crush counter dele parece ter mudado, agora ele joga o oponente bem alto na tela. As atualizações irão ficar disponíveis para download no dia 22 de fevereiro. Nessa temporada, além do passe de personagens, vamos ter também o Prêmio Pass, que dará acesso a ainda mais conteúdo adicional. Fique ligado e se inscreva no canal para acompanhar as novidades. Hoje ainda vou lançar outro vídeo falando sobre novos personagens de DLC, Dan, Rose e Eleven. Então é isso aí, tchau! Tchau!